A panha provocou uma enorme confusão ontem no metrô, você acompanhou ao vivo no jornalismo da Record o resgate de alguns passageiros que passaram mal dentro dos trens. Pois é, os passageiros ficaram presos, alguns sofreram desmais, pressão alta, tudo mais. Muitos deles tiveram que sair pela janela, como vocês viram, e a SEB teve que dar algumas explicações sobre o problema. Uma panha em um dos vagões, essa teria sido a causa do problema. Independente se o problema foi elétrico, mecânico, hidráulico, qualquer um deles, quando há um problema no trem, os freios são acionados e ele fica parado até que o problema seja resolvido. Segundo o metrô, a pane durou cerca de 20 minutos. Os técnicos do centro de controle perceberam nos painéis que algo estava errado e tiveram que agir rápido. A gente tem por obrigação que desligar o circuito, o pedaço em que esse trem está. Na hora que fez isso, o trem que vinha se aproximando para fazer o reboque parou, não tinha mais condições de andar. Ao mesmo tempo, parou a ventilação e a abertura de portas ficou impedida pela falta de energia, o que fez o pânico aumentar cada vez mais. Nos vagões tinham 900 pessoas. Essas imagens foram feitas por uma passageira. É a situação dentro do trem, vagões lotados. A gente ficou trancado, quebramos todas as alavancas, tentamos abrir a porta, aí um dos funcionários avisou que a luz tinha acabado e que a gente ia ficar lá. Aí ligaram o ar-condicionado, demorou pouco desligaram. Nisso, a gente ficou uns 20 minutos, a meia hora, dentro do metrô, parado, sem ar-condicionado, sem nada, todo mundo passando mal. O helicóptero da Record dava para ver os passageiros deixando os vagões. Viaturas do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas. Alguns passageiros foram atendidos ainda perto do trem. Muitos tiveram que ser carregados. 27 pessoas foram levadas para três hospitais. Felizmente, nós não tivemos, assim, nenhuma morte ou coisas que se tornassem graves e suficientes para levar a obra. Na estação metropolitana, nenhuma informação. Os funcionários não sabiam o que estava acontecendo. Passageiros nervosos. Todo mundo queria o dinheiro de volta. A gente está reivindicando para poder devolver nosso dinheiro. Sabe por quê? Porque o cartão passo que a gente compra só vale três dias. Se passar, a gente perde, não devolve nosso dinheiro. Pessoas que estavam nos vagões disseram que os problemas do trem começaram quando ele deixou a estação de Ceilândia e se aproximou aqui da estação metropolitana. Aos poucos, os vagões foram perdendo a força. Os passageiros ficaram desesperados. As luzes internas se apagaram. Com as portas fechadas e sem ventilação, a situação que estava difícil ficou ainda pior. O pessoal começou a ficar desesperado, sem ar mesmo. Então, na expectativa de entrar um pouco de ar, ele empurrou, quebrou o vidro com o pé. Então, o tornozelo dele saiu todo ensanguentado. Por causa do tumulto, algumas pessoas foram pisoteadas. Sem saber o que acontece, as pessoas entram em pânico. E aí, o pisoteio para conseguir sair e elas mesmas se machucam. Em outubro do ano passado, mostramos que vagões do metrô pararam por causa da falta de energia. As mesmas cenas. Supoco, porque as portas não abriam. Passageiros saindo pela janela. Muita gente andando pelos trilhos. Este especialista em políticas de transporte faz um alerta. Por trás dessa pane do metrô, pode existir um problema bem mais sério. Investimento em manutenção, investimento em tecnologia tem que ser...